Para falar da sua expectativa da partida entre labras, entre o sul. O jogador, porque como pela verdade, não há contestação. Solta! Em campo também do verdade. Vai, vai, Jota! Trás perto da camponeta, tocando pro camponeta que não chega até a Kale. Bola a resposta, de novo na Grande Era da União. Valeu, campeonato, foi! Cadalcante, fechando! Gol! Gol! Simbica o meio esquerdo na rede para a festa da galera do Fabril. Na falha de Cavalcante, eu tive a sensação que ele foi deslocado pelo Betinho. Levão chega para lá, caiu, Betinho tocou fora de rento do ataque. Quando ergue os braços do árbitro, o tal do Alvir Maras, as paredes reis, que determina a final do jogo. Com a vitória do Fabril, arrumada por ele por um tempo.